O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 18 de setembro. Programa Limpa Rio Margins chega a Teresópolis. Escola Estadual de Dança Maria Oleneva abre inscrições no próximo mês. Fim de semana tem apresentação aérea com uma série de atividades no Campo dos Afonsos, antecipando o Dia do Aviador. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Um dos maiores problemas enfrentados pelas pessoas com doenças raras é a dificuldade para identificar essas doenças. Por isso, começou nesta terça-feira, em Volta Redonda, uma capacitação de 400 profissionais para fazer o diagnóstico precoce. A iniciativa foi articulada pelo coordenador da Frente Parlamentar de Doenças Raras, deputado Munir Neto. Essa é uma ação inédita no Brasil e envolve os poderes legislativo, executivo e a iniciativa privada. A expectativa é que os profissionais que passarem pelo treinamento possam atuar como multiplicadores, elevando para mais de 2 mil o número de pessoas habilitadas. Sabemos da importância do diagnóstico precoce para as pessoas com doenças raras. Infelizmente, mais de 30% das crianças que nascem vão a óbito até os 5 anos por falta do diagnóstico. Isso tem que acabar. Esse projeto para capacitar os profissionais da saúde é o primeiro em todo o Brasil. É um projeto pioneiro. Mas vamos fazer ele em todo o estado do Rio de Janeiro. Segundo Clarice Fortes, neuropediatra e palestrante, é essencial que os pais e responsáveis estejam atentos ao desenvolvimento neuropsicomotor das crianças e façam o acompanhamento de todos os aspectos relacionados ao crescimento delas pela carteira de vacinação. A parte que me coube foi falar sobre sinais de alerta relacionados à hipotonia como um sinal de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E a importância da caderneta da criança, o Passaporte da Cidadania, que é um documento do Ministério da Saúde, feito para que todos os brasileiros, brasileirinhos e brasileirinhas, tenham acesso, tenham registro aí do seu desenvolvimento. É extremamente importante que a gente tenha esses eventos, que a gente possa trazer essas informações para estimular a curiosidade científica, plantar a sementinha, porque a gente só diagnostica o que a gente conhece. O nosso objetivo aqui foi mostrar que existe porferia e se chegar um paciente com esse sintoma, uma dor de barriga imensa, que você fez todos os exames e não imagina o que seja, faz os exames de ala e PDG que estão disponíveis e para descartar ou confirmar a doença, porque se for, já valeu a pena todo o esforço. Se um dia um paciente escapar de morrer ou de sair em cadeira de rodas e for diagnosticado e tratado em tempo, já valeu todo o programa que está sendo desenvolvido aqui em Volta Redonda, que eu, inclusive, parabenizo a iniciativa. Para os profissionais que vão passar pelos três dias de capacitação, entender os sintomas e conseguir fazer o encaminhamento correto ajuda a evitar sequelas e até a morte, garantindo um atendimento mais eficiente e humanizado de pacientes e familiares. Entre as doenças apresentadas no curso estão a porferia aguda intermitente e a atrofia muscular espinhal, conhecida como AME. Entender que a hipotonia é um sintoma comum, mas que tem várias causas e que pode levar a um prejuízo grande, que o diagnóstico precoce, tanto da hipotonia quanto da porferia, leva a uma qualidade de vida melhor, a uma possibilidade de tratamento, evitando que essas pessoas passem por internações prolongadas ou vão a óbito. Ter uma equipe com conhecimento leva a uma resolutividade da assistência de saúde tanto para os pacientes quanto para os seus familiares. Vamos ao nosso Giro de Notícias de hoje. A cidade de Teresópolis, uma das mais afetadas na Serra Fluminense pela tragédia das chuvas, foi incluída no programa Limpa Rio Margens, do governo do Estado, que vai atender a 50 municípios. Esse é um desdobramento do programa Limpa Rio, que retirou mais de 4 milhões e meio de metros cúbicos de lixo na limpeza e desassoreamento de canais, rios e córregos de 85 cidades do Estado do Rio de Janeiro. Com o investimento de 88 milhões de reais, um novo projeto, que será executado pela Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, vai reestruturar e construir espaços públicos próximos à margem dos rios. A ideia é implantar praças, parques infantis, pistas de skate e academias ao ar livre, para frear a expansão urbana e ajudar na recuperação ambiental dos rios. A Escola Estadual de Dança Maria Oleneva vai abrir inscrições para as tão aguardadas vagas do seu curso. Conhecida por revelar grandes nomes da dança para o balé do Teatro Municipal e para as principais companhias do país, a Escola Maria Oleneva proporciona nove anos de curso totalmente gratuitos. Podem se candidatar crianças e jovens entre 8 e 21 anos. As inscrições ficam abertas de 14 a 30 de outubro no prédio anexo ao Teatro Municipal. No Instagram da Escola, você encontra todas as informações. Antecipando o Dia do Aviador, em 23 de outubro, o Museu Aeroespacial, no Campo dos Afonsos, na Zona Oeste, realiza neste fim de semana o Musal Air Show 2024. O evento é gratuito e reúne atividades educativas, recreativas e culturais, além de impressionantes demonstrações aéreas com esquadrilhas e helicópteros de última geração da Força Aérea Brasileira e da Marinha, mais a exibição de um caça F-5 em ação. Também haverá balonismo, paraquedismo e o funcionamento do motor do Republic P-47 Thunderbolt B-4, uma das estrelas da Segunda Guerra Mundial. Além das atividades aéreas, o evento contará com oficinas socioeducativas do SESC e o Espaço Azul, um ambiente adaptado e com oficinas voltadas para crianças e jovens com transtorno do espectro autista, promovendo acessibilidade e inclusão. 24% dos brasileiros entre 25 e 34 anos não trabalham nem estudam. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um em cada quatro jovens no país está na categoria conhecida como nem-nem. Por que será que esse número se mantém tão alto? Eu vou chamar o repórter Rui Guilherme, que tem mais informações. Bom dia, Rui. Bom dia, Natália. Bom dia aos telespectadores da TV Alerja. São números impressionantes essas informações que você traz. E por isso, nós estamos ao lado da professora, psicopedagoga, e também especialista em gestão escolar, Simone Roque. Os números são alarmantes, professora. Os jovens não estão estudando, têm que bancar a família ou serem bancados também. Por que isso acontece? Então, a gente podia se prender a esses números somente no Brasil, mas não é uma realidade. Na realidade, essa pesquisa vem sendo feita no mundo inteiro. Inclusive, por exemplo, num país como a Espanha, onde as oportunidades a gente acredita que sejam diferenciadas. Os números são alarmantes. Acredito até pelo fato de que, hoje, as famílias foram sendo construídas culturalmente de uma forma diferenciada, querendo dar oportunidade para os filhos, aquelas oportunidades que as famílias primárias não tinham e não quiseram dar oportunidade aos filhos de fiquem em casa, estudem mais, tenham como principal tarefa estudar. E, muito nessa questão, os filhos chegam numa certa idade, não trabalham e nem estudam. Quando a gente compara homens e mulheres, a situação para as mulheres é um pouco pior do que os homens. Isso se deve à chamada gravidez precoce? A gravidez vai influenciar. Na verdade, quando a gente fala desses números, hoje, existe uma contagem onde a maioria, de fato, são as mulheres, não somente pela gravidez precoce, mas por toda uma questão cultural e social do posicionamento da mulher na sociedade. Então, a gente tem gravidez precoce, a gente tem questões muito sociais ligadas também, a gente tem questões raciais, então é uma construção. Mas as mulheres estão aí muito ligadas, não só as questões raciais, as questões sociais, mas principalmente na questão feminina da maternidade, que termina impedindo, muitas vezes, delas darem continuidade. Porque quando a gravidez vem, se a gente pensa num tempo de gravidez, a gravidez normal leva, no mínimo, nove meses. E aí, atualmente, se você pensa em nove meses, a gente pensa em quase um ano, que é um tempo, gradativamente, que a menina termina se afastando, diminuindo seus períodos na escola e, muitas vezes, nem voltando mais. E aí, paralisa de vez para a criação dos filhos, paralisa o trabalho e paralisa a escola. Quando a gente compara homens e mulheres na questão do ensino superior, dados aí já divulgados e que a gente até traz aí para a senhora, para os nossos telespectadores, 28% das mulheres conseguem concluir um ensino superior diferente dos homens, 20%. Isso porque há uma desigualdade? Não acho que haja uma desigualdade. Acho que até as questões para as mulheres é mais difícil. Sendo que acho que é uma questão muito de visão e de maturidade que as mulheres têm, principalmente por querer lutar por espaço que os homens já imaginam-se, de alguma forma, conquistados, de alguma forma. E termina que, para a mulher, se ela não se prender à questão do estudo e não tiver uma habilitação maior, os espaços são menores. Ela precisa de comprovações maiores e, muitas vezes, essa comprovação vai vir por certificado. Quando a gente fala do ensino profissionalizante, que já foi muito criticado no passado, hoje nem tanto em relação ao passado, conforme citei aí para a senhora, ele poderia ser ou pode ser uma solução? Eu acho que é uma grande luz no fim do túnel, falando assim de forma bem clara. Porque o ensino profissionalizante, ele antecipa a profissionalização na educação. A realidade é que muitos dos nossos jovens hoje não chegam à faculdade. Já param, na verdade, os seus ensinos antes mesmo do ensino médio. Por que isso, professora? E isso que a senhora traz também é muito preocupante. Eu acho que é uma questão muito cultural, social. Existem muitas coisas envolvidas para que haja essa terminalização de opção de estudo. A gente vai ter a classe mais baixa, que termina precisando, muitas vezes, de optar por trabalhar e de não estudar. Então, essa classe não pensa muito no ensino médio, no ensino superior, como uma continuidade de vida, como uma continuidade de complementação de estudo. E a questão de hoje, a gente ter a profissionalização, é uma questão, de fato, da gente tentar antecipar uma capacitação profissional para um mercado de trabalho que está mais exigente, com pessoas menos capacitadas. Então, os números estão crescendo, a concorrência é grande, o número de pessoas, as classes sociais estão cada vez se amplificando nas classes menores. Então, se não tiver a profissionalização, a gente vai perder muito, porque muito dessa porcentagem de jovens hoje que têm oportunidade de estudar não estarão no ensino posterior ao ensino médio. Fazendo uma comparação entre o Brasil e dois países desenvolvidos da Europa, entre a Finlândia e a Alemanha, a taxa na Alemanha chega a 68%, a Finlândia a 49%, no Brasil apenas 10%, quando terminam o ensino profissionalizante. Por que disso, de uma disparidade tão grande? Quanto à questão da disparidade das pessoas terminarem, finalizarem, porque eu acho que acredito, eu acredito muito que nos dias de hoje as pessoas estão muito fundamentadas em ter certificado e não a verdadeira habilitação e, principalmente, a capacitação. O certificado, ele vai dar a habilitação, mas a capacitação, ela vem do interesse, de fato, do aluno dentro da sala de aula, do aluno que está ali para aprender. E a gente está vivendo em meios a alunos desinteressados nessa capacitação. Eles querem o diploma para comprovar uma habilitação e essa capacitação, ela está cada vez mais se esvaindo, porque a gente tem muitos habilitados, não capacitados e muita gente que nem entende da sua própria área de trabalho aonde ele tem essa habilitação. Tá certo. Obrigado, professora Simone. São, então, aí as informações, a opinião da professora Simone Roque, que tem experiência nessa matéria. Natália, devolvemos aí para você no estúdio da TV Alerj. Obrigada, Rui. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Em boa parte do Estado, hoje o dia amanheceu nublado. Em São José de Ubar faz 22 graus, em Natividade 19, em Cantagalo 21 graus e Teresópolis 15 graus Celsius. Agora vamos ver imagens aqui da Baía de Guanabara. Nosso cinegrafista Luiz Augusto Celestino mostra essas belas imagens. Você vê ao fundo o morro do Pão de Açúcar e agora faz 22 graus no Rio de Janeiro e a expectativa é de que a máxima chegue a 26 graus. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar o nosso e-mail tvalerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã.